Olá, seja bem-vindo ao Minuto STJ. Vamos aos destaques. O ministro Herman Benjamin determinou que a Anvisa regularmente a obrigação de fabricantes informarem a presença da substância bisfenol A, conhecida como BPA, em embalagens e rótulos diante dos riscos à saúde humana. Já a quinta turma negou o pedido para anular interrogatório a respeito da morte do jornalista Valério Luiz, assassinado em 2012 em Goiás, e assim foram mantidas as condenações contra os acusados pelo crime. E os ministros da sexta turma decidiram que é direito da pessoa delatada em uma colaboração premiada acessar a gravação das negociações e da audiência, em que o acordo foi homologado pelo juiz. Você confere outras notícias no site do STJ e nas nossas redes sociais. Até a próxima!